MÉTODO BARON O desame do brasileiro que se correu E... O casal Ó, você vai pegar uma coisa aqui Pão de queijo Nossa O tamanho do café do sábado O café do sábado O rosto O método que você está filtrando o seu café A temperatura da água É muito complexo Isso é por isso que temos Muitas variedades do café Então, esse é o catupai Então, o catupai O catupai O catupai O catupai O catupai Então, cada um Tem uma diferença Na genética Na produção Na grocery E no sabor Na final pasta Agora, vocês estão preparando 15 gramas de café Para 1500 Gramas de água Ok Estão Los